Minha Estrela Foi por Deus que a luz maior do amor nos uniu Nosso amor é tão grande, é mais que a terra e o mar Nosso amor é o maior amor que o mundo já viu Foi ao som desta canção que nasceu este amor Que é meu tudo ainda Lembro a primeira vez Que toquei em seu corpo Nossa noite mais linda Cada dia que passa amor Eu te amo mais Nosso amor se renova Sempre em doce emoção Um prazer que nos toca a alma Um canto de paz Na linguagem sublime igual A esta canção Foi ao som desta canção Que nasceu este amor Que é meu tudo ainda Lembro a primeira vez Que toquei em seu corpo Foi a noite mais linda Nossa noite mais linda Em expressão Eu te amo mais linda É a noite mais linda Uma linda Que as lembras Que toquei em seu corpo Éo e me Também Que é meu tudo ainda Eu te amo Queres que eu te amo Amém.